Lisboa, Portugal, sexta-feira, 24 de novembro, rolezinho na cidade, aos costumes, estou aí o Gabriel, aquela trip Madrid de Burgo, vamos dar uma passeada, visitar os pontos turísticos de Lisboa, a gente tem um dia inteiro aqui de stop over. Vamos junto, estamos hospedados lá no Starim, nossa primeira providência aqui no metrô do aeroporto, pé para o centro. Nove da manhã, temos o dia pela frente. A vantagem aqui em Lisboa, que também, como quase em toda a Europa, o metrô é dentro do aeroporto, inclusive com o painel de saídas, de chegadas aqui e partidas. Adquirimos o cartão por um dia, seis euros para andar no trem aqui, metropolitano e no metrô. Seis euros vamos andar tranquilo. É ninja? Primeira parada, estação Oriente, vambora. Aqui na estação Oriente a gente já sai em frente ao shopping Vasco da Gana. Lá atrás tem a Praça das Bandeiras. Hoje é sexta-feira, a última sexta-feira de novembro e a última sexta-feira de novembro é Black Friday no mundo inteiro. Lógico que em alguns lugares é a data que se vende com a metade do dobro. E o interessante, falando em Black Friday, não é o tema, mas a origem da Black Friday é uma liquidação nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, que é um dia depois do dia de ação de graças. Thanksgiving. Só que o que acontece? Lá nos Estados Unidos já não existe mais a Black Friday como está se fazendo. Ela agora é no mês de novembro inteiro, é dividida e boa parte das compras online. Eu estive lá no ano passado e perdeu o glamour da Black Friday. Os preços também subiram um pouco, né? Mas aquela Black Friday que nós tivemos em 2016, aquela raiz, já não tem mais. Esse é um centro de eventos aqui de Lisboa, né? Onde tem shows. Já dá pra ver que teve em outubro ou vai ser do ano que vem, daqui eu não consigo ler, Ana Castela. Acho que já teve, na realidade, né? Laura Pausini. André Rieu. Circo de Soleil. Ali é o Oceanário de Lisboa. Ali é a ponte que liga Lisboa ao sul de Portugal. Eu já passei ali, tem um vídeo no canal dos três anos atrás, nós fomos até Sevilha. O bondinho não está funcionando, hoje não vai ter rolê de bondinho. Voltaremos à Estação Oriente e vamos para a Mubuca de Lisboa. Descemos na Estação do Rocio. Agora a caminhada no coração de Lisboa. E aqui também, mercado de Natal. Esse mercado de Natal é muito bacana à noite. Comida, artesanato. Avenida Augusta. Estamos até a beira do rio. Os pastelzinhos de Belém, produzidos na hora. Pastel de Belém nada mais é do que um pastel de nata, né? É que tem uma casa que vende lá, no bairro do Belém. Elevador Santa Justa. Lá em cima tem uma passarela. E aqui embaixo tem uma fila. Rua Augusta. Lá tem o Arco da Augusta e depois a Praça do Comércio. E é legal caminhar com a temperatura agradável, porque fica menos cansativo. Deve estar uns 16, 17 graus, 15, sei lá. Na sombra, mais celestinho, né? Faz bem agradável. O Arco da Augusta. É, faz bem agradável. Bem agradável. Andas, ah. Na ponta do rio Tejo, cai o Sodré. Para quem quer saber o quanto nós somos, Criciúma, essa é uma camisa comemorativa que foi feita. Criciúma jogou um jogo contra o Havaí. Aí é o seguinte. Ali. Aqui. E tem mais uma foto aqui atrás que vai ser difícil achar, mas são três fotos na camisa. Eu sou sócio patrimonial do Criciúma. Ah, está ali a outra, o Gabriel achou. Sou sócio patrimonial do Criciúma há mais de 40 anos. Consegui passar essa paixão para os filhos. E futebol é... O cara muda de sexo no Brasil, mas não muda de time. A estação do Cais de Sodré, metrô e trem que vai para Cascais. E agora nós vamos no mercado comer. Uma dica aqui no Cais de Sodré. Esse mercado, isso tudo é restaurante. Agora, próximo, aliás, um pouco mais do meio-dia, começa a lotar. O legal é que aqui no mercado você escolhe o restaurante que quer comer e são tudo bancos coletivos. É igual a festa de igreja. Se vai lá, pega a comida, senta, come e vai embora. Paramos para comer um prato típico de Portugal, a francesinha. Eu pedi com o molho separado, lógico, né, porque eu sou fresco. Tudo certo. O legal é o ambiente. Agora nós estamos nas profundezas dos mares. Caraguejão. Lagosta. E o cozinheiro lá rindo da cara dela. Vocês vão. O tamanho, aquela ali é cenográfica, né? Só pode. Se mexendo, tá? Tá. Então é verdadeiro. É, o restaurante você escolhe e come. Aliás, tem muitos restaurantes aqui, muito bacana. Depois do almoço sustancioso lá no mercado. A caminhadinha do Caio, de Sodré, até a Praça do Comércio novamente. É caminhado. Na viagem a gente não anda menos do que 12, 15 quilômetros por dia. Portugal não deixa de ser um museu a céu aberto. A Praça do Comércio vista de um outro ângulo. A polícia montando alguma coisa, que eu não sei o que é. É o que é o que é. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal